E aí, galerinha? Beleza? Começando o quê, chefe? Mais um videozinho maravilhoso. Mais um videozinho maravilhoso. Aqui está chefinho. E aí, cara? Tudo bem com você ou não? Tá aí, Henrique. Tá cristal já embolotado ali. Aqui diz alligator and snake. Tem alligator e tem cobra. Mas, chefão, então é perigoso. Não é, rapaziada. O que não pode é nadar. O que acontece? São muito pequenos alligators que tem nesse tipo de lagoa. Eles não vão atacar. Então, antes que vocês fiquem com medo, nós já falamos que tem jacara. Não é bem assim. Primeiro a gente estuda a área, né, chefa? A gente faz perguntas, a gente conversa com o morador local, a gente pesquisa no Google. Eles não podem ficar dentro d'água, que às vezes pode ocorrer. Mas agora vir pra cima da gente, a gente usa nossas artimanhas pra isso não acontecer, né? Deixa eu afastar um pouquinho, chefa, pra isso não ficar dentro d'água. Então tá ali, Henrique, Chefinho, Jorda, Apolo, Cristal e Chefa. E aqui é uma lagoa. Olha o tamanho dessa lagoa. Aqui é uma lagoa chamada Intergarden. E dizem que tem muito peixe aqui. Rafael, amigo meu, falou que tem muito peixe. A gente vai testar a partir de agora. Acompanhe mais esse vídeo maravilhoso. Vamos que vem! Vamos! 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 As formigas estavam atacando eu, as chefas, as crianças. Aí nós abriu o carro, deixou tudo aberto e botou eles lá. Se não, tem alergia pra segurança dele. Aí, chefa, tem que pegar um peixotinho pra gente fazer um fritinho. Combinandinho ou não? Pode crer. Essa minhoca aqui eu acho que não vai pegar não, é minhoca clara. Um palme meio. Pega? Ah, aqui o Rafael pescou é verde clara? É, mas essa não é verde. O único verde que eu tenho é chede. Você quer testar chede? Deixa eu botar o óculos pra ver se muda. Ixi, escureceu. É porque você não é polarizado. Não, o meu é? Oi, chefa. Oi, mano. Olha o movimento aqui, chefa. Filhote, não é? O meu é polarizado, dá uma boa clareada. Tem o meu é polarizado? Ah, é. Esse aí é, né? Você tem outro laranja que é igual e não é, né? É. Tenho três opções pra você. Você vai escolher. Uma Yara, que já foi mordida por uma topstick, já foi mordida por crocodilo. Olha os dentes do crocodilo. Uma Boney 95, considerada uma das melhores em superfície do mundo, né? Junto com a Red Pepper. Ou a minhoquinha verde com a barriga branca, indicação do Rafael. Eu quero a do meio. Porque a verde eu já tentei. Essa aqui é o seguinte, você vai trabalhar a lancinha. Essa isca trabalha o seguinte, você pode enrolar até ali perto dela. Você jogou. Olha como que ela vai longe. Longe. Ela vai longe. Só aqui assim, olha. Só. Olha, enrolando devagarzinho, aí tremendo a pancinha da... Ela é superfície ou é meia água? Ela só vem na superfície. Ela pode vir às vezes, dar uma abaixadinha nos três dedos. Aí ela vem de novo. Mas ela sobe de novo. É, a única parte ruim é que qualquer mato que tiver na superfície, ela arrasta. Ué. Pode ficar. Pode ficar? É, hein, peixote. Quer ver? A chafa pegou um peixe. Galerinha, peguei um peixe, galerinha. Olha lá. Cara, não deu tempo nem de gravar. Eu pegando, amor. Por quê? Você estava lá e a câmera estava desligada. A câmera estava desligada. Pegou um peixe bom, chefe. Olha aí. Olha, chefe. Eita, chefe, que lapa. Não vai fazer ele, né? Confritar ele, chefe. Mas que lapa, hein? Olha o tamanho, amor. Eita, cara. Eu joguei e quando bateu, eu não vim enrolando. Eu esperei aqui, fiquei esperando, deixou o bicho afundar. Quando afundou, ainda eu esperei um minuto, assim. Aí eu vim enrolando, arrastando lá no chão. Eu não vim enrolando, assim. Aí eu... Cara, eu dava uma enroladinha só e várias batidinhas. Aí, de repente, o que que eu fiz? Aí enrolou, embolou, eu tirei e fui tirando. Aí, de repente, eu vi a minha linha. Indo embora. Indo embora. Eu falei, é... Ah, ele tinha mordido. Tem peixe aqui. Aí eu puxei, cara, do céu, olha o tamanho. Frescura, né? Fresqui. Olha o peixão. Olha a minhoca. Dá nem tempo que filmar, né, chefe? Eu deixei a outra câmera cachar, mas nem conseguiu. Até porque eu não sabia que ele estava na linha. Eu fui saber na hora que eu vim enrolar. Aí ele foi levando a linha, assim. Eu falei, cara, tem peixe aqui. Tem peixe aqui. Aí eu... É, eu furei, olha lá o furão dele. Bem... Enxarutou, tá? Pegou bem. Aí. Aí, já temos, ó. Vou tentar pegar outro. Vamos embora. Cara, é o maior peixe que eu já peguei, tá? Eu também acho. Das outras vezes, era menor. Foi menorzinho. Já temos um peixe, chefe. Um peixe, pô. Que isso, chefe. Você está pescuda, você, hein? Você viu, amor? Está falando ali que pode levar de 1 a 16 polegadas, né? E de 1 a 5 o peixe, né? É. 13, 14, 14, 15 polegadas é o total. E aqui fala sobre ele, ó. É a menor preocupação de extinção. Então é um peixe que está liberado, tá vendo? Aham. Season open. Está liberada a captura dele. Não tem importância. Não pode passar. Ah, entendi. Então ele está na medida. Pode levar ele. Não pode ser acima, né? É. Olha o tanto de barulho de animal de floresta. Olha. A mata é pescadona. Pode ser. É quilômetros de mata. E está dentro. Cara, tudo é lagorça, hein? Os platinhos de alligator e cobra. Cobra mesmo de nenhuma aqui agora. É. Todo mundo já viu. Tá. Coração. Amém. Vamos lá. Black bear? Não. É um peixinho. Um largemouth. Um grande peixe para a família grande. O que é isso? Você passou uma água, né, Alê? Maravilhoso, senhor. O tamanho da boca dele, mano? É, é por isso que chama largemouth. Boca larga. E aí, vamos preparar hoje ou amanhã? Vamos preparar hoje. Mas aí, e a brasa? Ah, hoje faz na chapa aqui. Não, né? Tanto tempo que nós não faz, né? Primeiro nós só fazia na chapa em casa. Só não faz no meio do mato. Hoje não deu, tá noite chovendo. Chovendo. Mas aqui. Vocês gostam de peixe? Só para ficar relando. Só para ficar relando. Depois nós lava, não dá nada. Eu também gosto. Porém, eu prefiro o filé do peixe. Você não pode subir, que está lá. Foi preparar meu peixe, chefe. Olha o dedo. O peixe, você acredita que depois de uma hora ele chegou em casa e estava vivo ainda? E, obviamente, né? Como eu ensino sempre vocês, no rumo desse opérculo, certo? O corte aqui, um destino aqui na boca dele. Entendeu, chavo? E daí, na maioria das vezes, atinge direto o cérebro. Não tem dor, não tem sofrimento, não tem nada. Olha que eu fui empurrar o canivete assim. O canivete, não sei como. Eu acho que é porque eu estava apertando aqui. Porque ele não fecha. Ele só fecha se apertar. Eu acho que por algum motivo deve ter colocado a mão. Ele fechou aqui no meu dedo. E aí, lambeu para cá. E, como vocês conhecem bem, esse canivete tem o mesmo corte de uma navalha que é simplesmente passar assim e ele levanta pelo. É. Então, esse aí já viu. Então, vamos lá, chefe. Chefa, que peixe, hein? Que peixe. Lapa de peixe. Esse aqui a gente vai mandar bonito, chefe. Isso aqui, como ele não vai fazer inteiro, então eu vou tirar as azotas dele, né? Sim. Deve apertar o oço e o frango, né? É. Se eu for ficar cega, ela vai ficar cega hoje, chefe. Mas, pelo menos, olha. Esses spins, cara. Pega de pé, chefe. Olha esses spins, cara. É muito afiado. Muito, 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 muito. É muito, 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 muito afiado, cara. Molinha a escama, hein, chefe, ó. Manda para a direita, mano. Isso é uma bronca, algo vivace assim mesmo, chefe? É, olha aí. Chefa, quem manda nessa casa? Você. Milagre que você não falou você, né? Chefa, nós dois, chefe. Nós dois manda. Bora tomar muito cuidado, porque se escorrega na mão... Sabe o que eu vou começar a fazer? Eu acho que eu vou afiar menos essas facas, chefe. Não, acho que tá bom. Chefe, mas tá muito perigoso, Daga. Você vai passar raiva. Mas tá louco, velho. Qualquer escorregadinha já bate no osso. É só tomar cuidado. Na verdade, tinha que limpar o peixe com a luva, né? Ó a bexiga nadadeira. Bexiga não é nadadeira, não. É natatória dele. Caramba, isso não é uma mão. Isso é um martelo, chefe. Que mão, hein? Tá louco. Essa cabeçota dele aqui daria uns saltados, hein? Pois é. O que eu vou fazer, chefe? Primeiro, eu vou fazer aqueles cortinhos pra tempero, né? Tipicamente, se tiver... Ó, tá vendo esse barulho? Vai, ó. Ó, trocinho, né? Troca. É, são espinhas, né? Então, a gente basicamente vai dar um talento nessas espinhas. E aqui, a gente faz essa ticagem, né? Pra pegar o tempero no peixe. Ó. Porque não dá pra fazer assim, né? Porque tá tão bonito assim. Preparado pro martelo? Vai. Mão de martelo, de novo? Ó. Quer tentar um, chefe? Ah, eu vou tentar. Daquela mesma largura. É, aí mesmo. Nossa mãe. Que isso, chefe? Se o meu é de martelo, o teu é do que, chefe? Ó. Martelinho. Mulher. Mulher bruta. Chefe, é muita ignorância sua, viu? Ai, ai, chefe. Ficou verde a mão? Que isso. Estou feliz. Nossa, o tempero dele. Nossa, o tempero novo. Olha, chefe, que coisa mais linda. Vou colocar aqui, chefe. Olha. Ó, você abre aqui, ó. Olha isso. Tcharam. Ê, meu amigo. Eu comprei isso na Amazon, chefe. Quase não tá feliz. Que coisa mais linda, não. Quase empartei três vezes, né? Não tem jeito. O que é legal é que isso aqui é feito com uma lona muito resistente e a prova, assim, de água, sabe? A água pinga, não faz nada, né? Não faz nada. E olha, chefe, como que fica. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei um cordãozinho, né? Pra não correr o risco desses vidros caírem, né? Ah, mano. Aí, ele não cai, ó. Ó, poderia, né? Ficar despendurado ali, ó. Porque aqui ele tem um buraquinho pra ficar despendurado assim, chefe, ó. Sim, é. Mostra aí os cordões desses. Já mostrou? Olha aí o que você fez. Ah, tá. O que eu fiz aqui, ó. Que não tinha, gente. Eu fiz um furinho todos com ferro quente, né? É. É porque o medo de cair, né, chefe. Passou. É porque é vidro, né? Aí, aqui, ó. Eu tenho sal. Eu tenho pimenta do reino. Cara, olha que coisa mais linda do mundo, velho. Olha isso aqui. Top. Eu tenho sal, pimenta do reino, curry. Aí, eu tenho cebola em flocos. Aham. Natural, tá? Não é cebola... É misturado, não. É natural total. É que ela é desidratada. E alho em pó, que também é desidratado. É. Esses são rolha, né? É. Esses são rolha, porque são pó, né? Aí, esses de líquido, ó. Esses de líquido, ele... Ele tem uma tampa que ele... É. Que ele veda, né? Aí, é dois óleos. Um... Esse aqui é aquele molho de barbecue, sabe? Aham. Com mel e tal. E esse aqui é pra temperar salada, ó. Aham. É uma espécie de óleo pra temperar salada. Com azeite, né? Temperado. Com azeite. E todos eles, nenhum é perecível, chefe. Muito top, gente. Fora da coisa. E aqui, a gente vai... Irmãozinho. Vamos dar. Olha que coisa mais linda, chefe. Isso aqui é como o mundo, né, chefe? Uhum. Isso aqui é igual um planeta Terra, ó. Olha que coisa mais linda do mundo. Vou... Olha. Não, sente o cheiro desse. Olha. O que você sentiu? Hum. Hum. Parece que já tem sal. A boca. Chefe, vamos tacar aqui, né? O limãozace. Depois, a gente vai tacar primeiro, né? Depois, a gente vem com o tempero. Por quê? Porque ele vai umedecer a carne. Pra gente trabalhar o resto. Agora vem, chefe. Ó, a primeira aqui. Agora, o alho. Hihihi. Ui! Ó, chefe. Não vou jogar muito porque eu não quero Perder meu temperinho Curry Curry não pode faltar Não, curry não pode faltar, pensa no tempero bom Aqui eu vou ter que ver como eu faço O esqueminha Olha lá, pega lá, bem pertinho Tá vendo? Eu não consigo Vai ter que usar tipo uma peneirinha Não, é assim mesmo amor, aí você lambuza com o dedo Com a mão Ah é, depois passa a renda Um toalha aqui Ali, vai lá ajudar o papai Vai ajudar o pai Ela quer que levanta ela Ela vê, ela quer ver Essa gosta, hein Olha E mesmo assim, olha lá o pezinho, gente Vai dar um jeito Pai fica aqui, rapaz, segura Pronto Agora sim, agora tá na questão Aí a faca não deixa lá no canto, né E agora, chapa, eu venho Eu acho que eu venho já com Eu lembrei do chefinho, amor Quando eu era pequenininho Lembra? Quando eu sozinho os peixes lá no apartamento Ele ficava assim muitas das vezes, né Quem é aí da época que o chefinho era do tamanho da cristal? É Hã? Quem é dessa época, né, chapa? De um aninho Comente Chapa, agora o sal Oi Salzinho, gente Tem que tomar cuidado, né Hã? Aí dá pra controlar bem o sal, chefe, ó Top Dá sim Essa rolha aí o pai vai usar Você não vai jogar fora, né Hã? Ó Topíssimo, hein É, eu gostei Ele tem aqui, ó A boquinha meio arredondadinha Que facilita E olha o canto que eu usei, ó Nem usou Nem usou E agora, Cristal? O que é isso? É o que é isso? Isso é peixe? Não pode relar Fala, fiche O que é isso? É peixe Fala pra mãe que é peixe Aqui, meu filho, ó Aqui, ó Peixe E aqui, quem, 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 quem Vixe Aí, chefe Ó Não, chefe Eu vou usar daqui Por mais que eu tenha um óleo ali parecido Eu quero usar esse Olha que coisa mais linda Tem que tomar cuidado, né Tipo assim Aqui quebra Tivesse no meio do mar Ó Desrosquei pra você ver Olha isso Parece hidráulico, não parece? Facilidade É porque tem uma borracha É a borracha? Aham Nossa, velho Parece hidráulico E aí, ó Tem uma É verdade Essa borracha aqui Que faz a contenção, chefe Ó Ó Ó Ó como você consegue É jogar o tanto que você quer Não é desesperada Olha lá Ó Eu carrego dois Como a gente abastece Toda vez que vai pescar E ainda sobra um e meio Verdade Porque é só grelhar, né Aí, daqui a pouco Aí, lambuza Pra lá e pra cá Chega Essa porfia Não, pega a merda Pra você ver Olha lá Parece uma mini vassourinha Verdade Pra lambuzar Mamãe, o que? Vamos ver se já tá Deixa aí Ó Já tá do jeitinho Que nós queremos Olha, chefe Só grelhadinho Não, pode botar a mão Mamãe Mamãe Oi, amor Você se acostuma Rapaziada É o dia todo Ela falando isso Mamãe Ela quer ver Quando ela vê uma formiga Ela fica doida Ela fica doida Um cachorro na rua Então, meu Deus do céu A gente tá pensando Levar um zoológico Vocês vão ver Griteiro Aí vai ter que acompanhar O canal de vlog Lá Pra ver Mas ela é assim Nem cristal Nem cristal É o dia que eu tô te falando Chaco, será que dá pra arrancar umas duas pitiquinhas aqui? Acho que dá Você despelou tudo, hein? Olha lá Ó, isso aqui é alecrim Chola É Ó, ó o cheiro Que bate lá no quente Já sobe Remolta e solta o caldinho do alecrim Deu, amor Deu Olha o cheiro Que massa Nossa Se eu souber que o cheiro que tá aqui Não tem jeito Tem centíssimo, né? Nossa, não tem jeito O pessoal já começou a tirar os pequenininhos Deixar o grão de mão E os olhinhos Porque senão O que foi? Olha, minha amiga Só olha isso Eu vou primeiro, né, amor? É a hora da verdade, né, Chá? Vamos nos pequenininhos aqui, ó É Você tirou o primeiro, deve tá mais Chá, pode pegar Não, a casquinha você tem que comer Não, eu sei Eu vou cortar O que você tá fazendo? Tô tirando pra eu não poder pegar aqui E passar no limãozinho Não, chefe Você pega o toicinho na mão E você roia igual o costelinha de porco Ah, entendeu? Entendeu, entendeu É Você não pode tirar Ó Vou provar sem limão Sem limão? Vamos ver se o tempero tá bom Chefe, eu sou inerrável Se caso você queira sal Tem sal aqui Não, tá perfeito Tá perfeito? Nossa, ótimo Então, beleza Cadê o gosto de barro, Chá? Amor, ele é melhor que o outro É? Melhor que o Black Bass? Aquele da cabeça grande? A gente comeu lá a última vez Na pesca de lago Aquele lá era a cabeça mais grandona E o corpinho fininho, né? Esse aí ele é comprido Igual o robalo, né? Ah Muito melhor É mesmo? Manda aqui, ó Com limão Essa aqui, ó Você vai roer igual o costelinha Ô, chefe Que covardia Ai, chefe Ai, chefe Que isso Ah, não tinha espinha essa parte? Não Eu tirei E aí? Cara Muito bom Você vai gostar Você vai ver que é diferente Tem gosto de peixe Aqueles peixes que a gente vê em desenho Que você fala Cara, é peixe É, parece de mar, né? É, exatamente E eu vou falar uma coisa pra você Dos dois jeitos é gostoso O limão ele nunca estraga nada Ah, não Ele só melhora O limão ele dá uma temperada Mas eu vou me outra aqui Dá pra ver que tá gostoso mesmo É o quinto pedaço já dela Eu vou nesse toa esse aqui E vou colocar um limão Nossa, pera aí, chefe Nossa senhora, chefe Covardia, chefe Vai, taca, chefe Nossa, chefe Você é muito abusada, cara Olha isso Ai, chefe Que abusamento Tome Ó Como é que tô bom? Ó, e a água na boca Tá aqui, viu? Ó Meu tempero Você quer, Giorgia? O Giorgia pode experimentar O que não pode é uma polier Que passa mal Muito bom, amor Não tem limão aqui Será que ela aceita? Não A Giorgia aceita tudo A cristal E abri na boca Tô esperando Botar eu na cadeira De alimentação E eu acho Que é pra alimentação E eu não vou, mãe Papá A polier Ainda bem que eles não vê, né? Porque além deles ter dó Eles também passam mal Por causa do alho A gente não sabe explicar o porquê Eu acho que é esses alimentos Que fica processado, né? Mas esse alho é só desidratado, chefe Mas pelo fato de ficar dentro da... Tem que ser, acho que na hora Muito fresco, né? É tipo... Olha lá o diário Nossa, diário Que comer doido você Doido É, chefe Se você falou Eu vou acreditar Ui Pinganinho tá Olha o pinganinho Ou seja Está com água Está suculento Cara, e olha Aquele matinho do alecrim Eu vou botar na meiuquinha Meu Deus do céu, chefe Suculento Não, não tá? Olha lá Cuidado com os espinhos Tem alguns no meio Sabe o que me lembrou? Final de semana Em família Na roça Foi na lagoa E pegou aquele peixe É, é, é Exatamente É o que ele gosta Exatamente Mais próximo possível Você chegar, chefe Sem borrar Olha isso Olha dentro Sua carne Ele é suculento Suculento E é aquele peixe carnudo Que não é gordurento Não É carne mesmo Muito bom Eu gostei, tá? Nota 10 total É Eu preferi ele, inclusive Do que o Black Bass Não, é Ele é uma espécie Black Bass Se não me engano Mas É um Black Bass Diferente Ele é comprido, né? Ele é diferente Ele não é a mesma espécie Pode ser Black Bass Mas é de uma outra espécie, né? Outra Olha, olha a toissada Olha isso Olha aqui a toissada Aqui vai ter Vai ter espinha, chefe Ah, vai Ó, mas ó Aí tira o espinho Um Um espinho, ó Tirei um espinho também Muito bom Maravilhoso Você comeu com limãozinho? Hum, acabei de comer ele Top, né? Tanto com limão Cara, nota 10 total 10, tá bem suculoso Nota 10 total, total, total Ou seja Quando nós for pescar Em vez de pegar aquele Da cabeçona largona Pegar esse que é mais compridinho Ah, mas não tem como escolher O que vem na ponta da vara Vem Né? Chapão, qual é o gosto? Do robalo no Brasil É, esse é o gosto É, é verdade, verdade Parece, né? Mas ele é bem idêntico ao robalo É até a textura É o robalo O robalo é considerado Nobre no Brasil, certo? É o gosto do robalo É isso que a gente tem aqui Só que esse aqui é de rio É de lagoa O robalo transita entre rio e mar, né? Exatamente Esse aqui é de lagoa De rio Cara, pra mim 100% E aí, o que vocês acharam? Onde eu comprei? Comprei na Amazon, rapaziada Provavelmente no Brasil tenha O que eu coloquei pra me achar isso aqui? Eu coloquei survival spices Significa tempero de sobrevivência Alguma coisa em si, né? Acho que foi spice, não sei E aí achei isso aqui, ó Com o tempo, né? Eu vou estar adquirindo mais unidades E vou botar pra venda pra galera É baratinho Acho que é coisa de 20 dólares, sabe? Agora sim a gente vai comer Mas será que valeu o like, chaco? Valeu, com certeza Será que valeu a inscrição, chaco? Com certeza Se inscreve no canal, rapaziada Aguardo vocês pro próximo vídeo Fique ligadinho que vai sair em seguida Ah, mas você fala isso aí Depois de uma semana É porque a gente espera encontrar um lugar bom E agora a gente encontrou um lugar bom Então provavelmente já vai sair outro em seguida, tá? Eu espero que vocês sejam bem-vindos sempre Fiquem com Deus Até a próxima E lembre-se É o chefão e sempre, moleque Valeu! E aí 1, 2, 1, 2, 3 I've been feeling so small Watch the clock ticking off the wall But tonight I'm letting it go Spend my... Obrigado.